porque eu vou ter mais condição de parar, de refletir, de treinar essa mudança mental efetiva através desse treino mental. Então, a meditação tem essa capacidade aí, porque aí você não vai ter que agir de uma forma compulsiva. Quando a gente não precisa agir de uma forma compulsiva, a gente pode concentrar nas nossas percepções com a aceitação. E essa aceitação muda a cognição e muda o comportamento. Aí é um outro ponto importante para a gente trabalhar aqui, a questão da aceitação. A aceitação dos sintomas de ansiedade é uma ferramenta muito forte, muito importante para a gente estar treinando. A aceitação dos pensamentos negativos e intrusivos, tanto no toque quanto na ansiedade, é uma ferramenta que transforma. Por quê? Ela vai te relaxar, ela vai te distensionar, essa aceitação vai fazer com que o seu corpo e a sua mente fique mais leve. Essa leveza vai fazer com que você tenha mais equilíbrio, consequentemente, com mais equilíbrio, você consegue criar novos caminhos neurológicos para mudar sua cognição e seu comportamento. muitas vezes, as pessoas que veem a aceitação, elas entendem a aceitação como resignação, tipo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim, Gabriela. E não é isso, na verdade. A aceitação é reconhecer o que está acontecendo, essa metacognição que nós falamos atrás. Quando você olha de fora, você observa o seu pensamento, você observa o seu comportamento, você observa as suas emoções. Quando você faz isso, você começa a treinar a sua mente, a aceitar o que está acontecendo, de uma forma mais distanciada. esse distanciamento coloca você com maior tranquilidade em relação ao que está acontecendo. E esse é um dos nossos objetivos mesmo, que você possa ficar mais tranquilo, buscar estar mais tranquilo, apesar de ser tranquilo, apesar dos sintomas da ansiedade. E aí, como você faz isso? Lembra, nós falamos lá atrás, a atenção direcionada, o foco, a curiosidade, a auto-percepção das emoções, a auto-percepção dos pensamentos, dos fenômenos que estão acontecendo. Então, à medida que eu treino essa atenção direcionada, que eu coloco isso como um exercício constante, e eu lido com a aceitação, e aí eu vou mudar essa forma minha de concentrar as minhas percepções e, com isso, conseguir sair do piloto automático. Então, um dos nossos grandes objetivos é sair desse piloto automático que está sempre conosco. Então, essa atenção plena, o que quer dizer isso? Eu estar focado no momento presente, essa atenção, esse foco consciente, esse foco determinado, ele vai fazer com que eu esteja imerso numa outra perspectiva. Porque, em geral, a gente está muito numa perspectiva autocentrada. Eu, mim mesmo, e é meu. Então, sou eu aqui agora, eu vivendo essa experiência, porque isso é inerente ao ser humano mesmo. Por isso, a gente precisa praticar empatia, colocar-se no lugar do outro, sair um pouco desse eu. Quando você está na atenção plena, você sai dessa perspectiva autocentrada. Você deixa de ficar só identificado com esse eu mais tenso, mais ansioso. E aí você começa a perceber a sua reação. E aí, a partir que você começa a treinar a mente para identificar esse processo, a gente muitas vezes reage a partir de uma identificação imediata com os nossos pensamentos. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Porque muitas vezes você pensa, não, eu sou um cachorro, pronto, eu começo a agir como cachorro. Ou eu quero matar alguém que eu gosto, meu sonho, minha amiga, eu quero matar a minha mãe de raiva dela. Uma culpa que eu tenho, eu quero acabar com minha mãe. Quando eu... E aí eu acredito nisso, e eu começo a agir a partir disso, aí eu me perco. Porque eu começo a acreditar que o meu pensamento sou eu. E é o que a gente está vendo aqui agora, nessa live o tempo todo, que não é isso, não é verdade. Para ninguém. Os nossos pensamentos são construções, são fenômenos que acontecem inconscientemente na nossa vida o tempo todo. E se esses pensamentos continuam construindo, sendo construídos na minha mente o tempo todo, independente se eu tenho toque, independente se eu tenho ansiedade ou não, eu não sou esses pensamentos. Porque o nosso cérebro é uma máquina de pensamentos, se a gente pudesse falar assim. Por isso que, por exemplo, a gente nasce com o hardware da linguagem. Você não é uma tela branca onde a linguagem é colocada dentro de você. Não, você nasce com a capacidade de falar, a capacidade de ler, de escrever, de se expressar verbalmente. Você nasce com esse computador na mente. E esse computador tem aí um processamento que é o tempo todo constante, novos pensamentos. Porque é natural mesmo, pensamentos inconscientes, que são criações da nossa mente. E aí, quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu tenho essa compreensão dessa dinâmica, eu posso ficar mais tranquilo. E aí, sim, eu vou treinar a atenção plena à meditação. Porque é através dela, através do momento que se dirige a atenção para a sua experiência no momento presente, sem julgamento, aí se descobre que os pensamentos podem ser apenas pensamentos. quando você não está julgando as coisas que estão acontecendo com você. O que acontece com isso? Quando você faz isso, você fica mais leve, você fica mais tranquilo, mais em paz com você mesmo, ficando mais tranquilo, mais em paz com você mesmo, relaxa a produção de hormônios de estresse, e aí você começa a ficar mais tranquilo. Ficando mais tranquilo, o volume de pensamentos negativos você tem que diminuir. Agora, isso é um processo gradativo, pouco a pouco, você pode ir fazendo com você lentamente. Então, e aí é importante de se refrisar isso, eu não sou necessariamente o que eu estou pensando. E por que aí esse necessariamente? Porque é claro que se você também escolhe, por exemplo, não, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou jornalista, e eu vou trabalhar para isso. Aí sim, porque aí você está estudando, buscando, trabalhando, se concentrando, você está voltado, ou eu vou ser essa, fazer esse trabalho aqui. Então, o pensamento que você escolhe, investir nele. e não o pensamento automático, que ele está aí na sua mente, surgindo o tempo todo. E às vezes, como na ansiedade a mente fica muito confusa, você ainda não tem essa percepção. O que é que é o pensamento automático? E o que é que não é o pensamento automático? Qual é o pensamento que eu vou ter que escolher ele para trabalhar com ele? E essa é uma grande pergunta. Porque quando você está com ansiedade, quando você está muito confuso, a mente está muito inquieta, e você está muito agitado, fica mais difícil você saber que os pensamentos que estão ali acontecendo, eles são automáticos, negativos, impossíveis, necessariamente você não precisa responder a eles. Isso vai acontecer quando você perceber que esses pensamentos, eles estão vindo de uma forma muito abrupta, muito impulsiva, muito rápida e muito negativa de uma forma muito impositiva. Como se você não tem que fazer isso, você devia ter falado com a pessoa, devia estar dando esse suporte para alguém, devia ter conseguido esse trabalho todo acertado, devia. Então, esses tipos de distorções cognitivas em excesso, nós vamos falar daqui a pouquinho de distorções cognitivas, elas, quando você percebe que elas existem, aí você vê que são impulsos automáticos que não vale a pena você entrar em contato com eles. E é isso que a gente precisa estar cada vez mais consciente, treinando a mente para entender esses mecanismos. Porque aí você consegue pouco a pouco treinar, a medida que você treina, você vai separando o que é um processo consciente e um processo inconsciente, um processo automático, um processo que você precisa realmente estar lidando melhor com eles. E aí é que a gente vai estar treinando para que você consiga essa habilidade cada vez maior. E realmente, efetivamente, conseguir distinguir. peraí, o que é que eu estou pensando aqui e que realmente está demais, tem excesso. Eu não preciso de continuar nessa perspectiva. Eu posso criar uma nova perspectiva. E aí a gente precisa estar lidando com mais tranquilidade, mais firmeza. Mas isso acontece à medida que você reprativa também a questão da aceitação. você consegue ter essa noção de que realmente tem aí uma perspectiva de excesso. E esse excesso, você vai se libertando dele pouco a pouco. Então, você pode começar aí que você relaxou, você vai começar a treinar outras técnicas e uma delas que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Queridos, como é que está aí com vocês aí? Vocês estão sumidos, né? Quem está aí presente, gostaria de participar ou alguma pergunta ou alguma observação. O link para você entrar aí na live está aí ao vivo, você pode entrar e consequentemente você vai participar, a gente vai ouvir você. As outras pessoas, é um grupo pequeno que está aqui, as outras pessoas muitas vezes vão ver depois a gravação, as pessoas que compraram. Mas vocês estão aqui, vocês podem participar, aproveita aí para você tirar, você ver a sua história. Tá bom? isso vai melhorando em você. Então, é importante ter essa noção de que quando a gente percebe um pensamento negativo, você pode começar a identificar primeiro, isso é verdade, né? será realmente que eu tenho que ser perfeito, ser perfeito em tudo que eu faço? Será que realmente eu preciso responder a essa exigência de que as pessoas que eu coloco para mim mesmo? Será que é verdade que eu preciso estar 100% em tudo? Eu preciso proteger todo mundo, eu preciso lidar com todo mundo? então, à medida que eu vejo isso, eu posso me desenvolver melhor, né? Eu posso ver isso de uma maneira diferente? Qual a maneira que pode ser isso? Qual a maneira que eu posso tratar de mim melhor? qual é a outra forma que eu posso ser mais gentil comigo mesmo? Como que esse pensamento me faz sentir? Esse pensamento me destrói? Ele me põe para baixo? E se ele me põe para baixo, por que eu estou alimentando ele? Por que eu estou insistindo em estar com ele? E se eu não acreditasse nesse pensamento, as coisas seriam diferentes? Então, uma vez que você praticou a aceitação, que você está mais leve, mais relaxado, mais tranquilo, agora é possível você começar a contestar esse pensamento, perguntando se é verdade mesmo, perguntando se você pode fazer de uma maneira diferente, como que esse pensamento me faz sentir, se eu não acreditasse nisso, como que seria diferente, como quando você já praticou, você já entendeu lá no início que a gente falou, o mecanismo automático dos pensamentos, como que a nossa mente funciona, você agora está mais preparado, mais preparada para contestar esses pensamentos, porque se você faz isso antes, se você começa a contestar, você coloca muita força para realmente evitar os pensamentos ou discutir com eles, a sua tensão interna aumenta, mas agora que você já sabe como a mente funciona, que você já sabe da aceitação, como ela pode ser tratada com mais leveza, aí você pode estar tratando a discussão, se é verdadeiro ou não, você pode ver de uma maneira diferente, se esse pensamento te faz sentir de outra forma, e se você não acreditar nisso, como que seria, aí você começa a debater esse pensamento, mas é muito importante, querido, é isso que eu falo sempre com vocês, vamos primeiro entender o mecanismo da ansiedade, o mecanismo dos pensamentos automáticos negativos, que eles estão em todas as pessoas, eles estão em todos os cérebros humanos, à medida que eu entendo isso, eu consigo compreender que existe essa dimensão, e eu começo a aceitar que esses pensamentos são fenômenos que acontecem na minha mente, e que eu não sou obrigado a lidar com eles, não sou obrigado a respondê-los, aí sim eu começo a, eu posso começar a contestá-los.